Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Senhor, naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. E para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim. Para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviastes e os amastes como me amastes a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que estejam comigo onde eu estiver. Para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes, porque me amastes antes da fundação do universo. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amastes esteja neles e eu mesmo esteja neles. Guarda-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guarda-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guarda-me, ó Deus. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio Meus queridos irmãos A liturgia do Evangelho desses dias Tem nos lembrado daquilo que é Deus Daquilo que Deus pode fazer por cada um de nós No Evangelho, desde terça-feira, nós estamos ouvindo Nós estamos prestando atenção numa oração de Jesus Conhecida por todos nós como oração sacerdotal Com certeza a liturgia traz isso para nós Para nos preparar para tudo aquilo que a gente precisa viver Hoje, de uma forma especial Jesus eleva os olhos ao céu E a gente sabe o que isso representa quando vem da parte de Jesus Ele quer clamar a Deus Clamar ao Pai por cada um de nós Veja, se desde a terça-feira Terça, quarta, hoje é quinta Jesus, ele está nos falando Desta oração Que ele eleva a Deus Por cada um de nós É porque isso deve fazer parte Do grande mistério do Senhor Que quer para nós O melhor Meu querido irmão No início dessa celebração Nesta homilia Eu quero dizer para você Com toda a franqueza do meu coração O que Deus quer para você É o melhor Vire para a pessoa que está do seu lado Vamos fazer essa dinâmica agora Fala para ela aí do fundo do seu coração O que Deus quer para você É o melhor Eu quero ouvir a sua voz agora Um, dois, três O que Deus quer fazer por você Não pode ser nada mais Não pode ser nada diferente Do que o melhor Porque ele quer o melhor para nós E o melhor para Deus Eu vou dizer para você O melhor para Deus É que a gente seja Unidos Unidos E salvos Guarda essas duas palavrinhas Que nós vamos refletir exatamente sobre isso A união que Deus quer Que nós sejamos Que sejam um Diz a palavra do Senhor E a salvação Porque tudo Tudo o que Deus faz Tem vistas Em nos salvar Ah padre Não é bem assim Porque lá em casa A gente começa a dar Um certo tom de desculpas De desconfiança As pessoas parecem que estão Se acostumando Com aquilo que não é bom Não é desse jeito Com Deus não pode ser assim Nós precisamos estar perseguindo A bondade de Deus para nós Ter certeza Colocar esta evidência dentro do nosso coração Às vezes a gente se distrai Porque acontece uma coisa ou outra na nossa vida Isso acontece quando a gente acorda de manhã cedo E de repente percebe Que o tempo virou Pegou uma gripe Se conseguir sair da cama Já está muito bom Esses dias Estava falando com o André Aqui na sacristia Que o padre Foi por duas vezes Esse padre aqui que vos fala O padre Evandro Foi por duas vezes ali no nosso posto O centro médico Padre Pio E aí Não falei isso não Falei outra coisa Já estou entrando em outro assunto Mas Eu estive ali no posto médico Padre Pio E Coloquei aqui nessa veia Um pouquinho de soro Para dar uma melhorada Dar uma animada Entrou ali um pouco de vitamina D B Sei lá o que que eles colocaram lá Porque eu não estava me sentindo bem Aí estava falando com o André Assim André Hoje eu estou com a minha voz aqui Que só por Deus Eu estou nesse lugar Para pregar Porque a gente Não sei se vocês sabem Mas nós somos missionários E missionário tem que ir Independente de qualquer coisa Vai Não está doendo Vai Vai Está com dor na garganta Vai Está espirrando Vai É assim a nossa vida Aí o André falava Padre Olha Sabe que também acontece comigo E a gente começou a conversar Ele foi me passando Umas receitas caseiras Todas as vezes que eu falo isso Com alguém Alguém tem uma receita boa Para dar Agora Presta atenção comigo Se os irmãos Tem sempre algo bom Para contribuir Pensa comigo Quanto mais Deus Que quer a sua vida Perfeita Quer que você seja Quer que você seja Santo É O que Deus quer Para a sua vida É que você seja Santo Ele vai fazer tudo O André me ensina Os remedinhos Né Deus te dá um Remedião Te dá O Espírito Santo É esse mesmo Espírito Santo Que nós vamos Vamos comemorar agora Em Pentecostes No dia 28 Próximo domingo Deus quer que você Seja feliz E se por acaso Está acontecendo isso Ah Está tossindo muito Tem gente tossindo aqui Levanta a mão Que está tossindo ultimamente Graças a Deus Só tem gente Com saúde aqui Né Graças a Deus Tem gente aqui Que olha Não falta dinheiro Para esse povo Que está aqui Né Problema financeiro Não tem Né Verdade É Problema financeiro Problema de saúde Outros problemas De relacionamento Ninguém tem aqui Graças a Deus Mas se tivesse Se alguém tivesse Esse tipo de realidade Sabe o que a gente ia acontecer? Sabe o que a gente ia falar? Sabe como a gente ia se expressar? A gente ia dizer assim Olha Graças a Deus Graças a Deus Que eu estou vivo Às vezes a gente esquece disso E é tão bom A gente acordar de manhã cedo Tendo essa certeza no coração Hoje eu estou vivo E estando vivo Eu posso fazer Tudo diferente Deus hoje Tirou você da cama Não sei que hora você acordou Não sei se você acordou com dor ou não Para te dizer uma coisa Você está vivo Você está vivo E pode fazer Tudo diferente Na sua vida Você acredita nisso? Paulo Na primeira leitura Também acreditava nisso Paulo dizia Que diante das realidades Difíceis Que ele vivia E estava sendo difícil Estava sendo acusado Pensa Paulo estava sendo acusado Simplesmente porque ele era cristão Porque ele começou a acreditar em Deus E parou de perseguir Aqueles que antes ele perseguia Quando se chamava Saulo de Tarso Paulo começou a experimentar As dores De quem Vive a vida que a gente vive Meus queridos Isso só acontece Eu vou dizer uma coisa para você Que talvez você nunca tenha escutado Isso só acontece Porque a gente É gente Isso não acontece com pedra Definitivamente Isso não acontece com pedra Isso não acontece com as árvores As árvores que são bonitas Lindas Maravilhosas Elas não sofrem Elas podem até morrer Mas elas não sofrem Agora gente Gente como a gente Gente que vive Na intensidade De pessoa humana A gente pode Experimentar de tudo Mas com a certeza De que a esperança Não nos desaponta Nós não vamos ser Desapontados Por Deus Porque ele é a nossa força Ele é a nossa esperança Paulo sabia disso E sabia tanto disso Que ele se colocou ali No meio daqueles doutores Tinha muita gente De autoridade lá Tinha gente do conselho Tinha os saduceus A galera estava toda lá reunida E eles queriam De alguma forma Calar A voz de Paulo Mas Paulo Na certeza De que Deus Cuida de tudo Se manteve firme E disse Aqueles chefes Aqueles conselheiros Lá Os saduceus Os fariseus Olha Eu estou aqui E eu confio Eu acredito Na ressurreição Uma confiança Que brota Do coração De quem sabe O que experimenta E eu faço Uma pergunta Para você Você tem experimentado Deus Não me responda Com tanta facilidade Você tem experimentado O amor De Deus Aquilo que Deus Pode realizar Na sua vida Você tem percebido Como que Deus Tem cuidado De você Como Deus Tem guardado Tudo aquilo Que é precioso Tudo aquilo Que é importante Na sua vida Olha Aqui eu não estou falando Das dificuldades Da vida Porque eu já acabei De falar disso Mas ter Um olhar Diferenciado Sobretudo aquilo Que se experimenta Eu experimento Eu experimento Isso Mesmo vivendo Toda essa realidade Como Paulo Viveu Eu continuo Com esperança Quem me defende É Deus Quem está comigo É o Senhor A reação Que eu tenho Vem por causa Do Espírito De Deus Que age em mim É essa firmeza De Paulo Que está na primeira Leitura Que devemos Colocar aqui Dentro do coração Nos nossos atos Na nossa fala Na nossa vida Todos os dias Em todas as circunstâncias Em todas as oportunidades Meu querido Minha querida O conflito Os protestos A gritaria Gerada naquele ambiente Onde estava Paulo Não pode ser Na nossa vida Uma constância Precisamos Nos voltar Para o Senhor E deixar que Ele Realize tudo Do jeito dEle O problema Sabe o que é? É o seguinte Eu vou falar uma coisa Para você O problema É que a gente Não aguenta A gente quer Resolver as coisas Né? Tem gente que Vive ligado No 350 Conhece alguém assim? Alguém que é ligado No 220 Ao quadrado Tem gente assim Não é? Tem gente Que ao experimentar Uma realidade Enquanto Não se coloca Como solução Para aquela realidade Para aquele problema Não para A gente precisa Aprender A apertar O freio Porque isso Está causando Muita doença No meio No meio De nós Vivendo as coisas Como a gente Precisa viver Mas confiando Plenamente Na misericórdia Do Senhor Porque tudo O que a gente Precisa Vem de Não Não Você não entendeu Sonho Mesmo na realidade Versículo 11 Diz assim Olha Na noite Seguinte O Senhor Aproximou-se De Paulo E lhe disse Tem confiança Nessa tarde Nesse lugar Para quem Possa Me ouvir O Senhor Também Vem dizendo Ao seu coração Tenha confiança Alimente Essa confiança Coloque Confiança Em tudo aquilo Que você Precisa realizar Em tudo aquilo Que você Precisa fazer Porque o nosso Deus Ele não Vai te abandonar Ele não Vai te abandonar Nunca Depois disso A gente vai meditar Um pouco Sobre o que diz O Salmo de hoje Salmo bonito Bem cantado A versão dele O refrão Diz assim Guardai-me Ó Deus Porque em vós Me refugio Guardai-me Ó Deus Porque em vós Me refugio Com uma confiança O salmista Aí do Salmo 15 Vai dizendo Que nós Precisamos Nos aproximar Do Senhor E dizer Para Deus Senhor Sois O meu Deus Tu és O meu Deus E por isso Eu Me refugio Em ti Deus é esse Que quer trazer Para nós Esse refúgio Seguro Essa segurança Tu és a minha herança Diz o Salmo O Senhor Me aconselha É Ele que vai me dando As direções Diante de tudo aquilo Que eu preciso Ele adverte O meu coração Dá certeza É por aqui E se por acaso A gente estiver Indo em lugares Que não são Da forma Do Senhor Ele vai tirando A gente Vai advertindo Vai trazendo Para o nosso coração A certeza De onde E por onde Devemos andar É Ele É o Senhor Que dá para nós A tranquilidade Diz o Salmo de hoje É Ele que Me previne De todo o perigo Meus queridos O Salmo de hoje Salmo belíssimo Diz para mim Para você Que toda a salvação Que eu preciso Se encontra No Senhor É nele É no Senhor A minha salvação Está em Deus Hoje mais uma vez Ele quer trazer Para a nossa vida Caminhos De vida Caminhos De santidade De felicidade De alegria O Senhor Quer te ver Feliz Bata no seu peito Assim Diga para você mesmo O Senhor Me quer feliz O Senhor Me quer alegre O Senhor Quer isso Tudo de nós É assim que Ele Pensa Para os seus filhos As bênçãos Que vêm de Deus Nessa oração sacerdotal Que eu falei Já no início Desta homilia Que está aqui No Evangelho Deus Ele se refere A Pai Ao Pai do céu Como um Pai Santo Mas também Um Pai Justo Olha que interessante É uma oração De Jesus Que traz para nós O entendimento De quem é o Pai Pai Santo Pai Justo Mas nos ensina Também A trazer para o nosso coração Como devemos Nos aproximar de Deus Os discípulos Muitas vezes Perguntaram para Jesus Senhor Como rezar Em Lucas 11 A gente percebe isso Como devo rezar Jesus vai dizendo Para nós Que a nossa oração Não precisa ser Simplesmente Uma oração De súplica E isso é muito pouco Para nós Esse Pai Santo Esse Pai Justo Quer que a gente Tenha a certeza De que o Espírito Santo É o hóspede Da nossa alma Nós somos Guiados Por esse mesmo Espírito E assim Cada um de nós Pode experimentar Um jeito novo Uma forma nova De se dirigir Ao Pai Como nós estamos Nos dirigindo Ao Pai Na oração Será que é como Jesus Com essa Concretude de Jesus Com essa firmeza De Jesus Será que estamos Pedindo Com insistência E humildade Um ponto Da oração Importante Tem gente Que pede uma vez Senhor Dá-me sabedoria Nunca mais fala isso Parece que esqueceu De pedir a Deus Sabedoria Não Vamos pedir a Deus Vamos implorar Ao Senhor Senhor Dá-me Fortaleza Senhor Dá-me Confiança Suplicar a Deus Uma súplica Que vai além Daquilo que a gente Poderia Adquirir de Deus Senão Parece que fica Meio sem sentido Esta oração A oração Tem que ser Verdadeira Ela precisa Falar Aquilo que é Olha Se eu estou Assim Com Deus Na minha oração Eu preciso dizer Exatamente como eu estou Senhor Hoje eu não estou bem Se a minha realidade É essa É isso que eu vou falar Para Deus Hoje eu não estou bem Senhor Me ajuda Mas me ajuda Forte Que o negócio está sério Hoje Hoje não está bom A oração Precisa ser Esse abraço Que cada um De nós Vai fazendo com o Senhor Um abraço Que traz A certeza De que nós Somos Ouvidos É muito bom A gente perceber Dessa Dessa audição Que o Senhor Tem por cada um De nós Sim ou não? A sua oração Tem sido Ultimamente Uma oração De pedido Ah, eu peço Tudo para o Senhor E eu Imagino que um dia Ele vai me dar Ou a sua oração Tem sido Um Desejo Profundo De conversar Com Ele É Porque nós precisamos Ter essa necessidade De conversar Com o Senhor Quem aqui tem amigo Levanta a mão Só quem tem amigo Eu tenho Graças a Deus E como é bom A gente chegar Perto do amigo Os mineiros Sabem Tem mineiro aqui Gente? Cadê os mineiros? Estão sempre presentes aqui Os mineiros Sabem muito bem disso Quando a gente Chega na casa De mineiro E a gente é amigo Amigo dos mineiros O que acontece? Normalmente Eles nem Colocam a gente Na sala Vai direto para a cozinha A gente adentra A casa Vai direto Para a cozinha Normalmente Tem um cafezinho Ai, coisa boa Café de mineiro Né, gente? Tem lá um cafezinho Mas tem mais coisas Naquela mesa Ah Tem um pão de queijo Olha Da melhor qualidade Um queijinho Pode, os mineiros Podem me chamar, tá? Gosto de tudo isso Por que que isso acontece? Porque quando a gente Vai pra casa De alguém Que a gente ama Quando a gente Vai pra casa De um amigo A gente Quer se sentir À vontade E a pessoa Que nos recebe Que ama Quer dar o melhor Que ela tem Se o melhor For isso Será isso Se não tiver isso Vai ser Sempre O melhor E aí a gente Senta naquela mesa Ah Sentar numa mesa Na casa de mineiro É tudo de bom, gente Eu não sei Fico na dúvida Se é melhor Na casa de mineiro Casa de nordestino Porque nordestino Também tem uma comida Boa pra caramba Né, gente? Aí a gente Senta lá E a gente Vai contar os Caos E a conversa Rende E a gente Come A gente Conversa A gente Ri Por que que eu Tô falando Tudo isso Pra você? Porque com Deus Precisa ser Muito melhor Do que isso A hora que eu Entrar na capela É como se eu Tivesse entrando Na casa do mineiro Sento na mesa Me sirvo Daquilo que tem De melhor Vou bater Um papo Com o meu Melhor amigo Vou estar Perto dele E quando a conversa Tá boa Não dá vontade De ir embora Não A gente fica Horas E perde Horas Quem aqui Nunca fez isso Estando na casa De um amigo Perder horas Ali Conversando E a hora Vai passando O tempo Vai passando A gente se esquece Até que o dia Já está amanhecendo Porque está muito bom Ficar naquele lugar A oração Precisa ser Essa conversa Esse desejo Esse interesse De estar com o Senhor Essa vontade De saber Que é Ele Que está ali Um respeito Filial Nós somos Filhos de Deus Então nós vamos Tratar Deus Como Deus Colocar assim Deus Regendo Todas as Realidades Que a gente vive Olha Senhor Hoje não está bem Sabe o que aconteceu Deus Desse jeito Pede ajuda Deus está ali Disponível Para te ajudar Em tudo aquilo Que você vive Agora para isso Meu querido E minha querida Para que isso Aconteça A gente precisa De intimidade Já teve intimidade Com alguém assim Já fez Uma realidade Assim De amizade Em que a pessoa Só de olhar Para você Já sabe tudo Que você está vivendo Já teve isso A intimidade É tão grande Que você chega Para a pessoa E diz assim Bom dia A pessoa Ih Hoje não está bom O negócio Tem gente assim Não tem Tem amigo Que é assim Você chega E fala Olha Como está o seu dia Aí a pessoa Não consegue nem responder Só o sorriso Da pessoa Já faz com que você Leia o livro O livro completo Da vida dela Com Deus A intimidade Que precisa crescer E crescer tanto A ponto de eu Tão íntimo Do Senhor Confiando em tudo Aquilo que ele pode Fazer comigo Me sentir Completamente livre Na sua presença Uma liberdade Que só tem Quem tem Deus No coração Você tem Deus No coração? Sim ou não? Não Para quem tem Deus No coração Está muito fraco Sim ou não? Não Esse povo Tem Deus No coração Sabe André? Esse povo Tem Deus No coração Magda A galera Aqui está Tudo com Deus No coração Graças a Deus Acontece que Às vezes No decorrer Da nossa vida Acontece Os imprevistos Já aconteceu Algum imprevisto Com você? Comigo Sempre acontece No final do mês Mas eu já até sei Falta dinheiro É assim É um imprevisto Já previsto Falta Começa a faltar Não tem dinheiro Para comprar as frutas É maravilhoso Essa vida Mas isso É o de menos O problema É quando acontece Um imprevisto Que tira A gente Do equilíbrio Como por exemplo Uma doença Aí a coisa Vai ficando Mais séria Quando falta Verdadeiramente Aquilo que é Substancial Quando é importante Como por exemplo Quando falta Uma pessoa O lugar Fica vazio É difícil São imprevistos Da vida Mas Deus Vem trazendo Para nós A certeza De que nós Não somos Desse mundo Olha que bonito Da parte do Senhor Estava conversando Hoje com uma irmã De comunidade A Rose Ali do Do camarim E ela falava Que reza o texto Da misericórdia E ela falava Padre O que precisamos Ter dentro Do nosso coração É a certeza De céu Eu achei tão bonito O que ela falou A gente estava conversando Sobre qualquer coisa E ela falou isso A certeza De céu Porque aqui Tudo passa Tudo passa Mas existe um lugar Preparado Para nós Gente isso é muito lindo É um lugar É uma realidade Que Deus está preparando Para cada um Dos seus filhos E é bonito A gente perceber Que mesmo passando Algumas dificuldades Aqui O nosso lugar Já está Marcado É no céu Quem aqui quer ir Para o céu Levanta a mão Não falei hoje Não disse hoje Eu só perguntei Quem quer ir Para o céu Calma Tem gente André Que falou agora Não Aí não Padre Aí Até agora Tudo bem Mas daqui Para frente Melhor não Gente Deus é maravilhoso E a gente Precisa aprender Dele Toda essa Santificação O nosso lugar É o céu Não é Precisamos ser fiéis Aqui como São Paulo Precisamos deixar Deus Nos guardar E nos prevenir De todo o mal Como diz o Salmo Precisamos ter Essa atitude Fiel E uma oração Perfeita Como Jesus Quando falava Com o Pai E precisamos Testemunhar A nossa fé Como que a gente Testemunha A nossa fé Essa semana É conhecida A semana antes De Pentecostes É conhecida Como a semana De unidade Dos cristãos Já ouviu falar nisso? A semana De unidade Dos cristãos A CNBB Lança Essa semana E nós vamos Rezar Essa semana Todos Juntos Porque o mais Importante Não é aquilo Que nos divide O mais importante É aquilo Que nos une A unidade A comunidade E para falar nisso Eu toco Um ponto Como você está Realizando A sua unidade Dentro Da sua Casa É A primeira comunidade Que eu conheço Está lá Lá em casa Nós somos Oito padres É padre Para não acabar mais Né gente? É padre demais São oito padres Cada um Com O seu estilo Cada um Com a sua Educação Específica Cada um De um lugar Específico Se a gente fosse Olhar Simplesmente Para aquilo Que são as diferenças Meu Deus do céu Ia ser O que que ia ser Naquela casa Não é? Não O que que nos une? O que que faz Com que você Persevere Na oração Na sua casa Na união Dentro do seu lar Hoje O rapaz Esqueci o nome Da relíquia Trouxe a relíquia Esqueci agora Falhou Está ali com a sua esposa Como é que é o nome mesmo É o Vitor? Ítalo O Ítalo Trouxe um livro Para nós Editado pela Canção Nova Eu imagino Não é? E a família Como vai? Se a gente fosse Fazer essa pergunta Em algumas realidades Ia ser muito difícil Ouvir as respostas Mas a gente pode Fazer alguma coisa Ah, pode A primeira coisa Que a gente pode fazer É ter confiança Como o Paulo Na primeira leitura A segunda coisa Que a gente pode fazer Com as nossas famílias É deixar Deus cuidar Como o Salmo 15 Dessa liturgia Guardai-me, ó Deus Porque em vós Me refugio A terceira coisa Está no Evangelho Se aproximar Do Senhor Com muita confiança E pedir a Deus Como Jesus Pede ao Pai Pai Santo Pai Justo Pai Amado Pai Querido Cuida de nós As três coisas Estão no Evangelho A outra coisa Está na história De Jesus A última coisa Eu queria citar Está na união Que nós precisamos ter Uns com os outros Acontece que hoje em dia Parece que as realidades Vão afastando As pessoas que se amam Gente, isso é muito triste E como que a gente percebe isso Padre Isso não está acontecendo Não Está sim Eu vou dizer Para você que está Porque quando a gente vai Visitar uma família Em que cada um Na sala de estar Não tira o olho Do seu celular É porque tem Alguma coisa errada Muito errada Quando a gente vai E tem contato Com algumas pessoas Que não sabem Morando na mesma casa O que cada uma Está vivendo As dificuldades Os sucessos As alegrias E as tristezas Tem alguma coisa Errada A unidade Que Jesus quer Não aconteceu E a gente vê Filho brigando Com o pai E a gente vê Marido Esposo Irmãos Gente, para para pensar Não precisa ser muito esperto Para isso não Eu não sou tão esperto assim Mas para para pensar Um pouquinho Será que a gente está Lendo A Bíblia de Deus Ou nessas realidades Que a gente se coloca A gente está lendo O caderno Sujo Do outro E você sabe Muito bem De quem eu estou falando Parece que a gente Começou A ler Uma história Que não é A história Do Senhor Que não é A história Da igreja Que não é A história Dos ministérios Que não é A história Dos santos E passou A ler A história Do mundo E se encantar Com isso Meu Deus Que tristeza Que realidade Difícil Gente Eu estou falando Alguma Abobrinha aqui Por acaso Você também Não está percebendo Isso Ou sou só eu Que percebo Essas coisas Meu Deus Uma angústia Tão grande No meu coração É perceber Que as famílias Elas se dissolvem Por nada E quando eu falo Nada É nada Não se olham mais Sabe Se olhar Se olhar O básico É o mínimo Que você poderia Pedir Ou dar Para alguém Que se ama Se olhar Mas não olhar Como você olha Qualquer coisa Uma pedra Sei lá Um objeto Não olhar Querendo saber Exatamente O que a pessoa Está passando Só que a gente Se acostumou a ser Educado Ah Eu sou muito educado Padre Eu dou bom dia Para todo mundo Que eu vejo Eu pergunto Como as pessoas Estão Olha Se isso é educação Eu prefiro Eu prefiro que você Seja a gente De verdade Porque as pessoas Estão fazendo o seguinte Elas chegam para o outro E falam assim Como você está A vira as costas A educação Dez Né Se é que é educação Isso Mas não quer saber O que realmente Está passando Na vida Aquela pessoa Não tem tempo As pessoas Não tem mais tempo De Saber A resposta Ouvir a resposta Contribuir Com aquela vida E já não se olham Já não se tocam Já não se escutam Parece que está Tão distante Uma realidade Dessa Meu Deus do céu Como é que eu vou perder Tempo ouvindo alguém Eu tenho tanto e-mail Para responder Eu tenho tanta mensagem Do WhatsApp Me esperando Eu tenho tanta custida Para dar nas redes sociais Falta O básico E enquanto faltar O básico Não haverá União Porque se não tem Compaixão Não tem Comprometimento Nós não nos comprometemos Mais A gente vai vivendo Do jeito Que dá É triste isso Muito triste Mas é possível Voltar Sabe por quê? Porque a promessa de Deus É para mim E é para você Eu quero que vocês sejam Felizes O plano de Deus O plano de Deus Para nós É felicidade Às vezes eu brinco Com os casais Assim Olha Que tal Você começar a amar O seu esposo E as suas esposas Em doses Homeopáticas Homeopatia Padre O que é isso? Vou falar para você O que é muito simples Porque tem gente Que não sabe Como começar a amar Amor O fato de demonstrar amor É muito tranquilo É muito simples É como um conta gotas Que você vai colocando Gotinhas de amor Nos seus relacionamentos Como umas pílulas Pequenas Homeopáticas Que você vai distribuindo E não adianta Distribuir todas De uma hora para outra Tem que ser aos poucos Devagar Hora por hora Dia a dia Eu costumo dar conselhos Você não precisa Dar um presente Basta você lembrar Da pessoa Às vezes um papelzinho Escrito Às vezes uma balinha Que você viu Não sei aonde Custa quanto? Dez centavos? Um real? Não importa É o amor Que deve aparecer E não o presente E não o concreto Ah, é tão bom Quando a gente chega Perto de uma pessoa E a pessoa fala assim Rezei por você hoje Gente Quanto custou isso? Uma oração? A oração tem um valor Muito grande Mas aquele que oferece Não precisa dispor De muito dinheiro É barato Ainda Não estão pagando imposto Por isso É Aproveita Gasta muita oração Depois que o R Vinha já era Meus queridos Perde tempo não Deixa Deus fazer Na sua vida Deixa Deus realizar Na sua vida Hoje Porque a gente não sabe Quanto tempo tem E a pandemia Ensinou isso pra gente Perder é muito difícil Nós não queremos Perder ninguém não O que nós queremos É distribuir amor E o amor que fique E fique para sempre E seja testemunhado Como Paulo Amou a Cristo Como Cristo Amou a igreja E ama o Pai E a cada um de nós Eu sei que há uma promessa Nesse lugar Ah, eu sei Por quê? Quando nós nos colocamos Diante de Deus A gente consegue ver As maravilhas Que Ele pode realizar Na nossa vida Sim ou não? Já experimentou As maravilhas de Deus? Já rezou Da forma que convém Sem ficar Simplesmente pedindo Coisas Mas pedindo A graça do Senhor Sobre tudo aquilo Que você Está vivendo A disponibilidade Do Espírito É pra isso Nós estamos vivendo Aqui as vésperas De Pentecostes E nós vamos tocar Em todos os dons Do Espírito Santo Nós vamos tocar Em todas as realidades Que são os frutos Desse Espírito Não sei que fruto Você precisa Ah, eu sei do que eu preciso Se tem um fruto Que eu preciso, gente Eu vou abrir o coração Pra vocês agora Eu preciso da mansidão Preciso ser mais manso Mais paciente É Ter coragem Daquilo que Realmente você necessita Ah, o fruto do amor É muito belo Né O outro fruto A paz É maravilhoso Mas o que que realmente Você está necessitando Na sua vida Tendo a certeza E a consciência Fica muito fácil Porque Deus Na sua palavra Diz para nós Tudo aquilo Que pedires ao Pai Em meu nome Ele vou-lo-dará Vamos repetir isso? Tudo aquilo Que pedires ao Pai Em meu nome Ele vou-lo-dará É promessa de Deus Pra nós Sim ou não? Fica de pé Porque nós queremos Rezar Agradecendo a Deus Por tudo aquilo Que Ele faz Porque tudo que Ele faz É bom Mas pedindo A força do alto Pedindo A bondade De Deus Sobre nós Pedindo O Espírito Santo Sobre a nossa vida Sobre a nossa casa Para que a gente Possa ser Cada vez mais Testemunhos vivos Testemunhos vivos Da presença de Deus Na vida da nossa família Lá em casa Em tudo aquilo Que a gente Necessita Verdadeiramente Senhor Nós cremos E por isso Cantamos Há uma promessa Aqui Nesse lugar Há uma promessa Que quer Se cumprir Em meio a nós É o próprio Senhor Quem diz É o próprio Senhor Quem diz Pedi Recebereis Há uma promessa Que quer Se cumprir Em meio a nós É o próprio Senhor Quem diz Pedi Recebereis Nenhum mal Irá existir Os mares Irão se abrir Quando a boca De Deus Declara Milagres Neste lugar Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder De meu Deus Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder De meu Deus Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder De meu Deus Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder De meu Deus No início Cantemos Deus Há uma promessa Creia nisso O que Deus quer É vida nova É vida longa É vida com Ele É o próprio Senhor Quem diz Pedir e recebeis Nenhum mal Irá resistir Nenhum mal Os mares Irão se abrir Quando a boca De Deus Declarar Milagres Nenhum mal Nenhum mal Nenhum mal Se eu orar Se eu clamar As muralhas Confiante Não resistirão Ao poder De meu Deus Entregue tudo Ao Senhor Se eu orar Se eu clamar As muralhas Essa situação difícil É o Senhor Que está controlando Não duvide Se eu orar Se eu clamar As muralhas Todas essas realidades Tudo isso É pelo poder De meu Deus Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder De meu Deus E nós te pedimos Senhor Derrama aqui No nosso coração Toda a certeza Que nos faz Reagir Diante das adversidades Que eu possa amar mais Que eu possa cuidar mais Ter mais compaixão Com as pessoas Que amo Que eu não deixe Que nada Nem ninguém Possa interferir Na vida contigo Na vida Comigo mesmo E na vida Com os meus irmãos Nós acreditamos Verdadeiramente Que Deus Está nessa história Ele está aí E tudo se resolverá Pela misericórdia E pelo amor De um Deus Que ama E sempre amará Cada um desses Desses filhos Bendito e louvado seja O nome do Senhor Para sempre Seja louvado Amém 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 Amém